Oi, oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gratidão a Deus pela sua presença aqui com a gente. Será que a gente pode comer a semente do mamão? Bom, poder até pode, mas você tem que saber preparar. Para você poder comer a semente do mamão, é necessário você deixar as sementes secar na sombra por cinco dias, até que ela fique parecendo pimenta do reino. Quando ela estiver sequinha, você vai triturar no liquidificador e vai colocar uma colher de chá do pozinho dentro de smurts, sucos, vitaminas, saladas. Dessa forma você vai aproveitar de todos os benefícios e somente assim você pode utilizar o caroço aí, a semente do mamão, tá bom? Deixando secar na sombra por cinco dias e triturar. Mas para que serve a semente do mamão? Bom, gente, essas sementes têm propriedade que muita gente desconhece e acaba perdendo aí justamente por falta de informação. Essa semente pode ajudar você a diminuir, a baixar suas taxas de mau colesterol. Aquele colesterol que prejudica a gente. Sim, gente, ajuda bastante. Sem contar que pode proteger o coração. Para quem não sabe, as sementes do mamão é rica em antioxidantes. Tem alguns compostos que vão sim ajudar a manter o seu coração muito mais saudáveis. Já que as sementes são repletas de minerais importantes, como o potássio. E por ter potássio, ajuda inclusive você que tem problemas de pressão alta. Se você tem pressão alta e começar a utilizar as sementes do mamão na alimentação, você vai perceber que vai ficar controlada com mais facilidade. Justamente devido ao potássio existente. Esse mineral é essencial para a saúde cardiovascular. E até mesmo, gente, para o fortalecimento dos ossos. Se você já passou dos 40, é hora de começar a se preocupar com seus ossos, tá? E também a vida inteira a gente tem que se preocupar com a nossa saúde. Mas se tem um idoso na sua casa, é muito importante manter os ossos saudáveis. E comendo a semente, gerindo essas sementes dessa forma, você vai ter sim os ossos muito mais resistentes. Também existem compostos nessa semente que ajudam a manter o nosso sistema nervoso central saudável. Sim, gente, vai dar aquela geral justamente pelos antioxidantes que ajudam a combater os radicais livres. E ainda de forma aí, se você consome todos os dias, você pode até mesmo se prevenir contra vários tipos de câncer diferentes. E também vai deixar os seus olhos saudáveis. Você sabia que um dos benefícios dessa semente é a zeazanxetina, que tem em boas quantidades e pode ternar aí os teus olhos muito mais saudáveis? Sim, gente, ficando longe de catarata e vários tipos de doenças que podem afetar os olhos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam como usar a semente e para que serve. É importante a gente compartilhar a saúde nos dias de hoje. Beijinhos e tchau, tchau!